Bora arrumar a nossa cristaleira de estróide comigo? Pra quem não sabe, essa cristaleira foi garimpada em um ferro velho. Fizemos o restauro dos vidros e deixamos o restante do jeitinho que tava. Já fiz a limpeza e agora vocês vão organizar junto comigo. Começo colocando os copos e taças mais bonitos da nossa coleção. Eles foram herdados, então tem um lugar especial. Organizo em seguida as taças que foram garimpadas em leilões, depois taças do dia a dia e por último os copos. Organizo levando em consideração a utilidade das peças e também a beleza delas. Na organização, as peças mais bonitas e mais importantes tem que ficar em local de destaque pra que o nosso olhar bata e veja primeiro essas peças. E esse é o resultado final. Vou falar pra vocês, dá uma sensação de paz, vê tudo limpinho e organizado. E aí, o que vocês acharam? Curtiram? E por aí, tem algum cantinho precisando de organização? Siga a gente pra mais dicas. Beijos! Tchau!